Olá pessoal, aqui é o Tom, mais um vídeo com vocês e hoje vamos jogar Tom vs. Paul! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um comparativo e agora é entre Tom vs. Paul. Vixe, e agora hein, Ju? Agora ficou difícil decidir porque os dois são um dos primeiros jogos para Android que existiu, gente. Então, Tom mesmo, gente, tem mais de um bilhão de downloads, Ju. Nossa, é muita coisa, muita gente baixou ele. Então, gente, é muito difícil hoje, mas vamos jogar um pouquinho de cada e no final vamos dar a nossa opinião, tá bom? O Tom tá bem novinho, né, filha? Ele acabou de chegar, vamos abrir ele. Esse Tom aqui é o Tom... Esse é o Tom, a gente resolveu gravar... Olha, ele está com fome, vamos até a cozinha. Vai cuidando que eu vou explicando para o pessoal, tá? Sim. Gente, o Tom e o Paul são um dos primeiros para Android que eu já falei, né? O que acontece? Ele tem o Tom 2, só que o Tom 2 é mais atualizado, né, filha? Foi lançado há pouco tempo. Esse é o primeiro Tom, então a gente tem que comparar o Paul com esse aqui. Sim. Porque não tem um Paul 2, né? Ainda não tem. Então, é Tom, o primeiro Tom, esse que foi muito baixado, esse aqui, gente. Então, o comparativo é com esse. Tom versus Paul. E nos ajude a decidir qual é o melhor e mais completo, mais divertido aí, tá bom, galerinha? Olha aí. Bom, vou começar pelo início. Tom é um mascote virtual. Você vai colocar o nome dele de... Tom Game. Tom Game? Sim. Tom Game. Tom Game. Tom Game, ele tá completando um ano. Sim. Como mascote virtual, é aquela coisa que a gente sempre fala. Cuida, alimenta, dá banho, né, Ju? Sim. Brinca com ele, tal, e etc, etc. Não posso te ouvir, dê acesso ao microfone. Bom, eu não vou dar acesso ao microfone pra ele nos ouvir, gente, porque como a gente tá gravando, se eu acessar o microfone, se ele acessar o microfone, aí vocês vão parar de ouvir a gente, né, Ju? E vai escutar só ele. Então, eu não vou aceitar essa parte aqui. Não posso te ouvir, preciso acessar o microfone. Eita, Ju, acho que não tem como voltar, hein? Não tem como voltar. Deixa eu apertar o soquei aqui. Não, eu não vou permitir aqui, gente, ó. Não permitir. Eu não vou permitir, mas se você estiver brincando, você pode permitir que ele te ouve. E isso foi um dos maiores sucessos. Ele repete tudo que a gente fala, né, Ju? É, e ele sente o carinho, ó, também. Isso. Gente, ele repete tudo que a gente fala. Foi um dos atrativos desse game, né, que é isso. A pessoa brincarra muito e falava, ô, então, ele, ô, então, ele repete tudo que você fala. Então, baixa aí e ativa o microfone. Eu não vou ativar, a gente não vai ativar por esse motivo, que aí não dá pra vocês ouvir a voz da gente ativando o microfone ao mesmo tempo. Tá bom, galerinha? Mas ativa aí que vocês vão ver o que a gente tá falando. Olha que bonitinho. Ele está na sala. Tem outro cômodo, Ju? É, tem. Tem cozinha. Olha que cozinha bonita, gente. É bonito. Batata frita. Tem banheiro. Ele toma banho, esse tom? Ele toma. Ele toma, né? Então, vamos dar banho. Gente, eu vou mostrar um pouquinho de cada um aqui pra vocês. Não saia do vídeo que logo depois tem pouro, né, Ju? Então, o que acontece, galerinha? Ajuda a gente a decidir porque... Eita, nós. É muito difícil de escolher qual o melhor desses games, né, Ju? Os dois são muito legais. Esse chuveiro estica demais. Olha o tamanho. Nossa, vai até o pé dele, né? É. Tem comida. Tem... Peraí, volta aí um pouquinho. Tem comida. Tem banheiro. E o quarto onde ele dorme, galerinha. Olha que legal. Um quarto bonito. O olho dele é bem azul. Bem verdinho o olho dele, né? É, bem verde. Olha, dá pra você dar pancara nele. Ele não gosta. Ele acha ruim, né, filha? Fica prontinho quando acenda a luz. E, assim, a gente mostrou um pouquinho dele aqui. Deixa eu acessar as configurações aqui, Ju, pra ver se... Gente, a gente que grava tem que tomar cuidado, né, filha? Porque tem as famosas musiquinhas. Que, às vezes, não pode... Não pode ir. Então, os minigames de Tom... Não tem muito, não, né, Diogo? É. Não tem muito, não. São esses aqui. Você já jogou algum? É, se quando eu era criança, eu jogava um pouquinho dele. Era, né? Então, escolhe um aí pra gente mostrar pra galerinha. Esse. Esse aqui eu gosto. Ah, esse é legal. É legal. Opa. Esse é só pronto. Esse é bacana. Então, gente, peraí, deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui. Só um pouquinho. Então, gente. Comenta. Compartilha bastante aí, né, Diogo? Comenta. Comenta. Ó, gente, o comparativo de Paul versus Paul, não, é. Tom versus Paul, gente. Sim. Então, comenta bastante aí, tá, galerinha? Eita. Eita, nós. Agora tem uma passagem, hein? Tem um bloqueio, né? É. Eita, Diogo. Nossa, você jogou ele na parede, filha. Coitado, mas é assim mesmo, ele se estica. Nossa, ele é muito bom, né? É. Ele tá no imã. Esses são os bracinhos dele, que estica? É. Eu acho que é, né? Eita, nós. É, você jogava bastante mesmo, que você tá jogando bem. É fera, hein? É, Diogo tá fera nesse game, gente. Eita. Ah, aquele é falso. Quando ele apaga, ele cai, ó. Ele é falso. Ai, tadinho. Vamos mostrar outro game? Vamos. Tadinho, gente. Ele caiu no espinho. Qual o que você já jogou? Eu joguei esse. Esse é de memória, né? É. Não. Deixa eu entender esse jogo aí, gente. É um jogo matemático, algo desse tipo aqui, gente. Nossa. Diferente, é diferente. Vamos mostrar outro? Vamos. Esse aqui é de quê? Esse aqui. Esse aqui também eu joguei. Ela já jogou esse aí do canhão, né? Sim. Esse aqui é a bolinha. Vou pegar outra bolinha. Tá ensinando o primeiro. Peraí. Diferente esses joguinhos, gente. Eu nunca tinha visto, não, esses joguinhos aí. É bem diferente. Sim. É bem diferente. Pra quem gosta de jogo assim, de raciocínio, de tudo, é bem legal. É. 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 Pra galerinha que tem 10 anos aí, 10, 12, 11 anos, esse jogo, gente, nossa, quando foi lançado, foi febre, né, Diu? É. A Diu não lembra também, né, Diu? É. Assim, mas assim, esse jogo foi febre quando saiu os primeiros celulares que tinha Android que podia baixar esses tipos de jogos. Nossa, todo mundo tinha. É. Onde você chegava, todo mundo tinha o Tom, tinha o Paul, né? É. Então, galerinha, foi febre mesmo. Sim. Hoje tem uma variedade de jogos, né, Diu? É. Tem muitos jogos, mas mesmo assim continuam muito famosos o Paul e o Tom. É. E a Ângela também. E a Ângela também. Depois veio a Ângela, né? É. Fizeram a companheira do Tom. Pô, gente, o Tom, o Tom é isso. É. É um jogo muito legal. Não tem minigames, eu pensei que tinha mais minigames, né? O atrativo dele mesmo é o próprio Tom, você brincando com ele, ele vai crescendo, passando os livres, né, filha? Tem o quadro da Ângela. Dá pra comprar? Tem o armário e a sala de estar. Ó, vamos mostrar essa última parte pra gente passar pro Paul, gente. Dá pra personalizá-lo tão bem, galerinha. Ele tem olhos azuis agora, tem olhos azuis. Olha esse branco, esse branco. Parece o siperiano. Agora tá parecendo com a Ângela. Tá? É que ele é macho, né? A Ângela é a fêmea, ele muda diferente. Olha, e esse óculos aí? Nossa! É só pra dar suspense. É, esse é pra dar suspense. Dá pra mudar a roupinha dele. Você personaliza ele como você quiser, né, Ju? É, o nosso tom tá bem no início, que a gente baixou ele agora pra fazer esse comparativo. Caso vocês gostem, deixe bastante comentários. A gente vai continuar gravando o tom aqui no canal, tá bom, gente? Vamos passar pro nosso Paul. Prontinho, galerinha. Voltamos com o nosso querido Paul. Gente, o nosso Paul já tá um pouco crescido, né, Ju? Ele já tá grande, ele não tá filhotinho, porque a gente já joga ele bastante aqui pro canal. Mas ele começa filhotinho também, né? Bem pequenininho. Bem pequenininho. E vai passando as fases e vai... Ele vai evoluindo como o Tom lá, tá? Sim. O Tom que a gente acabou de ver. Gente, é que o Paul... Não tenho muito o que falar do Paul pra galera que já é inscrito. Pra galera que não é inscrito, eu vou falar mais pra galera que não é inscrito, porque quem é inscrito já conhece o Tom, o Paul, muito aqui no canal, né, filha? Sim. Sabe que é um mascote, um pet virtual, onde temos que cuidar, alimentar, dar banho, cuidar dele, dar comida, brincar com ele, dar comida, fazer de tudo como se fosse um pet virtual, como se fosse um bichinho mesmo de verdade, né, Ju? Igual o Tom. Tom é como se fosse um bichinho de verdade. Então, mas o Paul a gente já falou muito aqui no canal, a galerinha já conhece bastante, né? O nosso Paul tá personalizado de hamster, galerinha. É. Bota o Paul original, Ju, pra gente ver. Dá pra tirar essa roupinha dele? Sim. Esse é o primeiro Paul também que foi lançado, né? Ainda não fizeram a versão 2 igual o Tom. O Tom tem a versão 2, né, Ju? Sim, não dá pra tirar. Não sei se dá pra tirar. Vamos ver. Ó, o Paul. Não deu pra tirar. Não tem problema não. O pessoal tá vendo que é o nosso querido Paul, né? Então, gente, a gente cuidou dele. Ele já tá bem cuidado. É, só falta jogar. Brincar com ele. Falta brincar um pouquinho, gente, com ele. Ó, tá aumentando a barrinha, ó. Ficou feliz. É verdade. Olha que legal. A gente fica bem feliz, né? Sim. Vamos jogar o... Vamos ver o Gameplay. Vamos jogar esse Hillclimber aqui. É como se fosse o Hillclimber, né? Climber. Gente, já o Paul, ele tem mais minigames, gente. Né, Diú? Sim. Tem mais minigames do que o Tom. Eu acho que talvez isso é que vá pesar pro lado do Paul. Porque ele tem mais minigames. O Tom tem menos. Tem bem menos, né, Diú? É. Tem muito minigame. Um é esse daí do Hillclimber, né, gente? Sim. Corrida de carro, mas é bem difícil você estabilizar esse carro aí. É muito difícil. Ui! Nossa! Coitado do Rami, você saiu e se lastrou na cabecinha dele. Verdade. Tem o do Skate. Mostra o do Skate aí, o jogo do Skate pra gente. Cadê o Skate? Faz tempo que não joga e ele fica pra baixo. Então, os minigames de Paul, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não querendo mexer na opinião de vocês, né? A opinião de cada um, né? Mas só os minigames do Paul, eu já acho que é mais divertido do que o do Tom. Sim. Eu acho. Assim, é na minha opinião, gente. Tá rápido. É, vai ficando bem rápido. Eu já vou ficando tonto só em olhar. É. Galerinha, queremos saber a opinião de vocês, tá? Não se esquece de comentar aí. E comenta aí, galera. Deixa aí uma força pra gente. Hashtag JulieCristineGames. Tudo junto. JulieCristineGames. Tudo junto. Sem espaço, galerinha. Que aí consta como a hashtag, né, Ju? Sim. Ajuda muita gente. Hashtag JulieCristineGames. Tudo junto. Não separa nada, não. Tudo juntinho, tá? E tem, gente, tem uma variedade de minigames aqui. Mostra todos, filha. Bastante. Olha o monte, gente. Como se fosse contador do Paul. A gente nem jogou tudo isso aqui ainda, né, Ju? É. Nem jogamos tudo. E tem os mais famosos que a gente mostra no canal, que é a Batalha com o Hamster. É, e tem ele aqui cantando. Ele canta também, gente, ó. Então, nossa. Tem aqui de futebol. Tem muito. Vamos jogar um pouquinho da Batalha com o Hamster pra gente encerrar o vídeo. Gente, assim, Ju, quer dar a sua opinião? Hã? Qual é a sua opinião? Qual que você mais gosta de jogar, assim, quando você tá com vontade de brincar nos games do celular? Você gosta de jogar qual? Paul ou Tom? Eu gosto de jogar os dois. Você joga os dois? Os dois é muito fofo. O Paul é muito adorável. E o Tom também. E o Tom também, né? É. Bom, gente, a Ju escolheu os dois. Ela acha que os dois são bem legais. Ela dá nota 10 pros dois, né? Sim. Bom, gente, a minha opinião é um pouquinho diferente, porque, assim, se hoje eu quero brincar no celular e tem o Paul e o Tom... Gente, é difícil, né, filha? É. É difícil, porque realmente os dois são muito bons. Sim. Mas o que eu escolheria pra jogar seria a Paul. Mas por quê? Por causa dos minigames, né? Porque o Paul tem bastante minigames. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas o Paul tem mais minigames pra gente brincar. A gente cuida dele. Tem todo aquele cuidado com ele, né, Ju? Sim. Depois que ele tá todo limpinho, aí a gente vai jogar os minigames. Então, o Paul tem mais minigames divertidos. Tem esse mesmo, que eu adoro. Mas isso é a minha opinião, tá, galerinha? Queremos saber de vocês. Ju escolheu os dois. Hoje eu ficaria com o Paul, tá bom? Então, a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa seu like. Comenta aí, ó. Hashtag JulieCristineGames. Que ajuda muito o canal, gente. Você que curte os vídeos, tá bom? Não se esquece de deixar aquele famoso like, tá? Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.